Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Capril Serroto do Pico e estou aqui hoje para passar algumas informações sobre as chuvas aqui no nosso município nós estamos aqui no município de Itabira, Pernambuco, no sítio Cachoeira Grande, no sertão do Pajéu Bom, pois é pessoal, ontem graças a Deus bastante chuva, mais chuvas aqui no sertão a mata está aí toda verdinha e ontem começou a chover aqui à tarde e passou a noite chovendo, um pouco fino, mas choveu e amanheceu hoje bem molhado todos nós agricultores estamos felizes e sentindo agraciados aí por Deus por ter mandado tanta chuva esses dias para nós agricultores cultivar nossas terras muita gente estava aí com seu milho murcho, já está aí com uma lavoura muito bonita outros já tem uma lavoura nova, outros plantaram essa semana e graças a Deus está correndo tudo bem aqui no inverno aqui do nosso sertão do Pajéu pessoal, queria mostrar para vocês hoje como é que se mede as chuvas ou a água e nós agricultores quase todos nós temos um pluviômetro em casa para ver quanto de umidade está no nosso solo então vejam aí pessoal, esse aqui é um pluviômetro, um instrumento de medição medido por milímetros que faz aí a medição das chuvas ele deve ser colocado em locais amplos que não tenha árvores por perto para não interferir na medição e para aqueles amigos que querem ter um desse em casa, aí na cidade deve ser colocado longe de paredes para também não interferir na medição por que pessoal? vou tentar explicar aqui para vocês porque ele deve ficar além de longe das árvores e das paredes, ele deve ficar também acima, veja ele está aqui implantado em uma estaca e ele deve ficar acima da estaca como vocês podem ver aí ele está acima da estaca porque se a gente colocar ele aqui rente com a estaca os pingos da chuva vai bater aqui na cabeça da estaca e vem para dentro do pluviômetro e interfere na medição então ele deve ser colocado acima da estaca vejam aqui, é bem simples ele tem dois buracos aqui ao lado para que a gente possa chegar e encaixar ele vejam só tira e encaixa bem facinho com tranquilidade ele deve ficar também bem retinho para não ficar nem para um lado nem para o outro porque senão também interfere na medição e vocês deixem eles aí ele bem retinho esse pluviômetro aqui é um dos mais simples é o mais simples que tem como vocês podem ver aí quem conhece sabe que ele é o mais simples que tem existe outros mais sofisticados esse mede só 120 milímetros tem outros mais sofisticados que medem aí bem mais 300 milímetros, uma chuva de 400 milímetros e por aí vai e existe os super sofisticados que são interligados por um aplicativo a um computador ou ao celular e a medição que é feita lá no campo já é jogada direto no seu aplicativo que vai para o seu celular então tem alguns tipos de pluviômetro e vindo aqui dando uma olhadinha direito como vocês podem ver aí ontem choveu aqui na nossa propriedade 30 milímetros vejam aí vou balançar aqui para vocês verem onde está a água vejam aí e vamos ver se a gente capta aqui os 30 milímetros está meio difícil aqui a imagem mas vocês podem ver que tem aqui 40 milímetros desse lado vejam aí 30 milímetros está aqui desse outro lado e 20 aqui a medição dele está de um lado e do outro e é separada por riscos a medição dos milímetros mas tem um risco maior que vem direto para aqui para a medição então nesse caso aqui pessoal está marcando aqui a água da chuva de ontem está marcando aqui 30 milímetros lembrem-se aí para a gente ver como é que fica lá no solo fiquem lembrados aí dessa medição após você perceber e ver aqui tirar a leitura quando você tirar a leitura e ver os milímetros que deu no caso aqui 30 milímetros você retira ele né e esvazia água aí pessoal e esvazia para ser feita a medição do dia seguinte vocês não podem esquecer de fazer isso aqui de esvaziar choveu o dia a noite no outro dia seguinte você tem que vir aqui fazer a leitura e esvaziar esvaziar bem esvaziado porque como é medido por milímetro qualquer aguinha mede né então recoloca no lugar de novo né prestando atenção sempre para ele ficar bem retinho e é agora vamos tentar aqui explicar para vocês pronto se ontem choveu é e está marcando aqui no pluviômetro um milímetro quer dizer pessoal que é é como se nós colocássemos em um metro quadrado um litro de água em um metro quadrado e esse litro de água em um metro quadrado vai nos dar uma lâmina de água no solo de um milímetro se por exemplo é a chuva de ontem tivesse dado aqui olha 10 milímetros não sei se vocês estão vendo aí o 10 se está dando para vocês ver aí o 10 10 milímetros se a chuva de ontem tivesse dado 10 milímetros aqui no pluviômetro nós teríamos em um metro quadrado lá no solo 10 litros de água que iria nos dar aí uma lâmina de água de um centímetro de lâmina de água no solo se por exemplo nós tivesse ontem chovido 100 milímetros vejam aí aqui 100 milímetros vocês estão vendo aqui os 100 olha o risquinho aqui se tivesse dado a chuva de ontem tivesse marcando aqui no pluviômetro 100 milímetros quer dizer que nós teríamos aí 100 litros de água em um metro quadrado que iria nos dar aí uma lâmina de água no solo de 10 centímetros então espero que vocês tenham pegado né e vou partir agora para o solo para mostrar para vocês como é que fica a medição que nós tiramos daqui como é que fica como é que a gente pode medir por metro quadrado lá no solo pois é pessoal continuando aqui eu risquei aqui com a amuleta risquei aqui no chão vejam aí mais ou menos aqui um metro quadrado vamos dizer que aqui tivesse uma caixa d'água uma caixa d'água com um metro quadrado um metro de altura por um metro de largura um metro quadrado então se por exemplo voltando lá para o pluviômetro se a chuva de ontem tivesse marcado aí um milímetro nós teríamos aqui em um metro quadrado um litro de água nesse espaço aqui que iria nos dar uma lâmina de água no solo uma lâmina de água no solo de um milímetro se por exemplo lá no pluviômetro ontem tivesse chovido 10 milímetros e tivesse marcando lá no pluviômetro 10 milímetros nós teríamos aqui em um metro quadrado 10 litros de água que iria nos dar uma lâmina de água de um centímetro no solo se a chuva de ontem tivesse marcando lá no pluviômetro 100 milímetros nós iríamos ter 100 litros de água jogados aqui no solo com uma lâmina de água de 10 centímetros ou seja nós teríamos uma lâmina de água aqui de mais ou menos 10 centímetros e no nosso caso lá que marcou 30 milímetros sou meio esquecido mas ainda estou lembrado marcou 30 milímetros lá no pluviômetro nós teríamos aqui 30 litros de água jogados em um metro quadrado que iria nos dar que nos deu ontem uma lâmina de água de 3 centímetros mais ou menos então a chuva de ontem proporcionou a todos nós agricultores que tivéssemos uma lâmina de água de 3 centímetros porque no pluviômetro marcou 30 milímetros pois é pessoal é basicamente isso aí vamos tentar recapitular se lá no pluviômetro marca 1 milímetro nós vamos ter aqui 1 litro de água em 1 metro quadrado com uma lâmina de água de 1 milímetro se tivéssemos ido lá no pluviômetro e tivesse marcando 10 milímetros então nós iríamos ter aqui 10 litros de água nesse metro quadrado que iria nos dar uma lâmina de água de 1 centímetro mais ou menos se por exemplo lá tivesse marcando ontem uma chuva de 100 milímetros lá no pluviômetro nós iríamos ter aqui nesse metro quadrado 100 litros de água que iria nos dar uma lâmina de água de 10 centímetros então pessoal espero que eu tenha explicado aí que vocês tenham entendido como se faz a medição das chuvas lá no pluviômetro por milímetro e como é feita aqui o entendimento de quanto de água está caindo no solo espero ter passado isso aí para vocês e que vocês tenham pegado quem não pegou assista o vídeo aí novamente que com certeza vai dar certo e vai entender também esse é mais um vídeo informativo do canal Caprio Serrote do Pico para todos aqueles amigos que tem o pluviômetro e alguns que não tenham se for possível procure adquirir aí tem o pluviômetro mas muitas vezes sabe medir lá no pluviômetro sabe ver a medição lá mas não entende como a medição que vem do pluviômetro é feita aqui no solo por metro quadrado pois é pessoal quero aproveitar aqui o fim do vídeo para mandar um abraço aí um forte abraço para o meu amigo Razeque Costa né é um cara excepcional um cara que tem ajudado bastante aqui no canal Caprio Serrote do Pico é meu professor né é produz conteúdo tem seu canal aí no YouTube quem puder acessa lá o canal dele porque o canal dele mostra toda a feira de gado de Tabira né e também a cotação e também os animais então ele está toda feira lá no curral do gado fazendo imagens né para para colocar aí no canal dele o canal Razeque Costa então aqueles amigos que puder vá lá no canal dele se inscreva comenta compartilha e dá uma força a ele lá para que o canal dele cresça cada vez mais e a todos vocês aí inscritos e não inscritos do canal Caprio Serrote do Pico tenham todos um bom dia e fiquem todos com Deus e aí e aí Obrigado.